O canal do Panamá é uma via fluvial crucial para o comércio, ligando os oceanos Atlântico e Pacífico. Mas as autoridades panamianas dizem que os dois principais reservatórios de água doce que alimentam o canal estão muito abaixo do nível ideal. Isso deve-se aos efeitos crescentes das alterações climáticas e à seca causada pelo El Ninho, um fenômeno meteorológico no Oceano Pacífico que reduziu a precipitação normal da estação das chuvas. Embora o canal continue a funcionar, a capacidade de trânsito diário foi reduzida de 38 para 32 navios. Os administradores também impuseram restrições de peso e incentivaram os proprietários de embarcações a reservar uma hora de travessia para evitar atrasos. Estamos continuamente a notificar os nossos clientes para que reservem suas faixas horárias ou participem nos leilões, para que não tenham de esperar em trânsito e para que sabem que a capacidade do canal foi reduzida em seis a sete navios por dia. Os baixos níveis de água e as medidas de conservação produziram um atraso. Atualmente, há mais de 100 navios à espera de atravessar o canal do Panamá. Os Estados Unidos são o principal parceiro e cliente do canal, seguidos pela China, Japão e Chile. Servindo de atalho entre a Ásia e o leste dos Estados Unidos, o canal desempenha um papel fundamental no comércio mundial. O economista panamiano Carlos Arauz receia que os atrasos e as restrições venham a afetar uma cadeia de abastecimento já de si tensa. Durante a pandemia, as tarifas de transporte de mercadorias aumentaram quase 70%. Estas taxas de frete estavam a ajustar-se aos níveis anteriores à pandemia. A situação atual está a fazê-las disparar novamente, não para níveis pandêmicos, mas os preços podem sofrer um impacto entre 12% e 18%. A autoridade do Canal do Panamá, a agência governamental responsável pela supervisão da operação e gestão do canal, afirmou que as restrições de peso e de trânsito permanecerão em vigor pelo menos durante os próximos dez meses. Os operadores do canal receiam que os já baixos níveis de chuva e de água se agravem quando a estação seca do Panamá começar em dezembro. As previsões a longo prazo sugerem que a estação das chuvas do próximo ano também poderá trazer uma precipitação inferior ao normal. O que é que a estação das chuvas do Panamá, a estação das chuvas do Panamá e a estação das chuvas do Panamá e a estação do Panamá.